Música Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Mas quando, quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando A minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Eu deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final Mas antes de me despedir Eu deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Um morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Um morro foi feito de samba De samba pra gente samba Mas quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando A nossa escola ganhando ou ganhando Sempre ganhando mais um carnaval Antes de me despedir Eu deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final Mas antes de me despedir Eu deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Um morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Um morro foi feito de samba De samba pra gente samba Música Eu vou ficar no meio do povo espiando E a mangueira perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Antes de me despedir Deixa o sangue estar mais novo O meu pedido final Mas antes de me despedir Deixa o sangue estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Obrigado Obrigada O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba